Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renata, sou a médium deste canal, o canal Nem Tudo é Macumba. Isso aqui não é cerveja, isso aqui é energético, porque o negócio aqui é babado. Vamos lá, vamos ensinar um adoçamento com melão. Eu gosto de coisas que dá pra fazer em casa, com cuidado, né, gente? Não dentro do seu quarto. Se for, você tem que ter alguma autoridade pra isso. Como é uma autoridade? Afinidade, conhecimento, domínio do que tá fazendo, permissão da espiritualidade, porque o seu quarto é o seu maior campo de vibração, né? É onde é realizada a sua limpeza, principalmente durante o sono. Então, é melhor evitar fazer dentro do quarto, quando possível, faça numa área aberta. Quando a gente mexe com Exu, a gente tem que mexer em ambientes abertos, com uma corrente de ar, pra poder fazer isso aqui, ó, que é a transmutação da energia. Exu não fica preso. Exu é vento. Não dá pra trabalhar com a entidade preso num quarto, com as janelas fechadas, as portas fechadas. Pra isso, só se for um assentamento, um quarto de Exu. Então, a energia de Exu, a energia da esquerda, se trabalha em corrente, em lugares abertos. Tem que girar. Na pomba gira, não gira? Pomba gira. Ela não gira? Como que é quando a entidade tá incorporada, tá em terra? Você não vê ela girando o tempo todo, rodando, 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 rodando? Você acha que aquilo ali ela tá dançando pra aparecer? Porque é bonito? Não. Porque ali ela está limpando o ambiente. O próprio aparelho, né? Quem carrega, a pessoa que é o médium, que carrega aquela entidade, tá sendo limpa. E o ambiente ao redor tá sendo transmutado, limpo. Nada ali é à toa. A gargalhada não é à toa. O cigarro não é à toa. A bebida não é à toa. Não é à toa por que que é destilado. Não é à toa por que que usam álcool. Não é à toa por que que usam a fumaça do cigarro. Porque é uma forma de limpar, de transmutar. Nada na espiritualidade é enfeite. Tudo tem um fundamento e um porquê. Tá? Então, vamos lá. Então, considerando que vocês vão fazer isso num lugar aberto. Pode ser na areazinha aí da sua máquina de lavar, onde você coloca a roupa pra secar. Quem mora em apartamento, quem mora fora do país. É muito importante ressaltar, gente, que eu sei o que que é você querer professar a sua fé, querer fazer suas demandas, suas magias, seus feitiços, suas limpezas. Trabalhar a sua espiritualidade, seja com qual for o objetivo. E não conseguir, porque você mora num ambiente familiar. Onde existe um preconceito, onde as pessoas não sabem lidar com a sua fé. Eu entendo, tá? Por isso mesmo, eu sempre procuro ensinar coisas que você pode ir direto à natureza. A um campo aberto, uma mata, um pedaço de estrada. E lá mesmo realizar. Ou coisas que você pode deixar pronto. E só fazer a firmeza na hora de entregar. Tá bom? Então, eu sempre tenho esse cuidado. Vamos lá. Adossamento. Vocês vão pegar um mamão. Ó, desculpa. Um melão. Bem bonito. Vão abrir ele ao meio. Vocês vão retirar todas as sementes desse melão. Dentro desse melão, vocês vão colocar as fotos. Vocês vão colocar os nomes. Data de nascimento. Sempre o seu nome por cima e o da outra pessoa por baixo, tá? Se é mulher pra outra mulher. Se é homem pra homem. Não importa gênero. Espiritualidade é energia. Então, vocês vão colocar lá dentro tudo que você tem. Um pertence, um... Além dos nomes, né? Uma foto. Não tem? Coloca só o nome. É mais que o suficiente. Não sabe o nome todo? Escreve o primeiro nome e escreve em seguida assim. Do nascimento o filho. José, do nascimento o filho. José Fina, do nascimento o filho, tá? Se você não tiver o nome completo. Vocês vão precisar de um obi branco. Esse obi, vocês vão precisar daquele que tem que ser com as cinco pontinhas. Né? Você pega o obi e tem que abrir ele em cima dos gomos dele. Pra dar cinco pontinhas certinhas. O que que é um obi? Lá no meu site tem. Se não tiver lá, você pode conseguir em casa de artigos religiosos. Vocês vão colocar dentro deste melão, né? Junto. Vão pegar o melão. Vão colocar dentro de um alguidar. De preferência, gente, forre esse alguidar com folha de mamona. Ou alguma folha grande. Pra que você possa descartar na hora de poder fazer a oferta, né? No caso aqui vai ter que enterrar o melão. Pra vocês não deixarem poluição no lugar, né? Na mata, na floresta, na encruzilhada. Pra você poder trazer esse alguidar pra casa e reaproveitá-lo, tá? Então, coloca o melão dentro do alguidar. Vocês vão ter preparado antes um mucadinho de canjica branca. Com essa canjica branca, o caldo que sobrar, você pode fazer um banho da cabeça aos pés. Tá? Que é um banho pra oxalá, pra acalmar sua cabeça. Considerando aqui que nós estamos preparando um adoçamento. E aí vocês vão levar uma mata, esse alguidar com melão. Prepara a canjica branca, deixa numa outra vasilha separadinha. Chegou no local, sentiu que lá é o lugar ideal pra você enterrar. Procura uma árvore bonita, um jardim florido, uma praça. Onde vocês conseguirem fazer essa oferta, né? Essa oferenda. Vocês vão procurar o lugar, sentiu que lá é o lugar ideal? Abra um buraco, já vai preparado. Leva lá uma enxada, uma pá, um facão, pra você poder fazer o buraco. Faz um buraco, enterra esse melão lá. Na hora de enterrar, você cobriu a terra, você vem com aquela canjica branca e coloca em cima de onde você entregou, né? Onde você ofertou, onde você firmou o seu adoçamento. Deixa aquela canjica branca, se tiver uma velinha, você pode firmar uma velinha de qualquer cor, porque aqui a gente não tá direcionando necessariamente a uma entidade. É só trabalhando a vibração, tá? Mas se quiser entregar pra sua entidade, pode. Trazendo o adoçamento, firmando o adoçamento dessa pessoa. Se você puder, o melhor lugar é à beira de um rio, pra poder fazer essa entrega, né? Pra poder enterrar esse melão. Ah, eu não tenho rio aqui perto. Então entrega numa mata, terra numa mata, tá bom? Se quiser entregar pra uma entidade, entrega pra sua entidade de afeto, né? De apreço, ou do contrário, só faça a firmeza fazendo as suas intenções. Que a pessoa tenha a mente adoçada, o coração adoçado, a cabeça adoçada, né? Que ela lembre de você com carinho, com respeito, com lealdade, com fidelidade. E que você tenha uma relação doce, com amabilidade, com companheirismo, vindo do pensamento e a prática dessa pessoa que você tá adoçando. Tá bom? Dá as costas, firma uma velhinha lá, agradece e segue sua vida. Aquela água de canjica que você deixou separada, você pode chegar em casa e tomar esse banho, tá? Até pra poder facilitar, viabilizar que essa magia dê certo. Porque aí você vai acalmar a sua cabeça, seu ori, vai ficar mais calma pra conseguir ver os resultados. Porque com a cabeça agitada, com a mente agitada, a gente não consegue enxergar nada. Tá bom? Um beijo, grande Deus abençoe. Um beijo, grande Deus abençoe.